O RX Vision impressionou as multidões quando foi originalmente apresentado no final de 2015 no Tokyo Motor Show. Na época foi descrito como uma visão do futuro que a Mazda espera um dia tornar realidade. Mais de sete anos depois, esse futuro ainda não chegou, embora a empresa tenha ressuscitado o motor rotativo. Em vez de ser usado em um carro esportivo, ele serve como um extensor de alcance para o MX-30 híbrido plug-in. Enquanto a Mazda ainda sonha com um veículo de desempenho com motor rotativo, agora você pode comprar o impressionante RX Vision no Japão como modelo em escala 1 hora e 18 minutos. Custa cerca de 535 dólares. O brinquedo feito de resina tem 37 centímetros de comprimento, 20,5 centímetros de largura e 14,5 centímetros de altura. Você pode querer se apressar e comprar um, já que apenas 30 unidades serão vendidas e a Marda ainda não decidiu se vender a outro lote. O mais recente carro-conceito da Mazda com o selo Vision também foi concebido pensando no desempenho. Apresentado em novembro de 2022, o Vision Stade Concept apresentou um coupé elegante que pode ou não ser uma prévia da próxima geração do MX-5 Miata. Oficialmente demonstra o compromisso da marca com carros agradáveis. Esperançosamente ele se materializará em um carro esportivo real, em vez de permanecer único como o RX Vision. Tecnicamente, o RX Vision 2015 não era único, pois gerou uma versão GT3 que se juntou ao Gran Turismo. A última vez que a Marda vendeu um carro esportivo com motor rotativo foi em 2012, quando a edição especial Spirit R, exclusiva do Japão, encerrou sua produção de mil unidades. Um sucessor espiritual permanece improvável, mas a empresa mostrou seu compromisso com o motor rotativo ao trazê-lo de volta para o híbrido plug-in MX-30.